Música Os projetos de lei cuja tramitação tenha sido concluída na Câmara, tanto por decisão conclusiva das comissões quanto por deliberação do plenário, podem seguir diferentes encaminhamentos no caso de aprovação ou rejeição. Em caso de aprovação, se tiverem sido iniciados na Câmara, deverão ser remetidos ao Senado Federal para devida apreciação. Caso tenham sido iniciados no Senado e a Câmara os tenha aprovado na íntegra, serão remetidos ao Presidente da República para sanção ou veto. Na hipótese da Câmara tê-los aprovado com emendas, retornarão ainda ao Senado Federal para apreciação das alterações propostas. Em caso de rejeição, os projetos serão arquivados definitivamente. É de se anotar que a última palavra sobre um projeto geralmente cabe à casa iniciadora. Ela pode adotar as emendas propostas pela outra casa ou manter o texto que havia aprovado originalmente, sendo sua a decisão final. Isso só não acontece no caso de propostas de emenda à Constituição, que continuarão indo e voltando de uma casa à outra até que se chegue a um consenso sobre o texto a ser promulgado. Os projetos de lei aprovados e encaminhados à Presidência da República devem ser sancionados ou vetados no prazo de 15 dias. Após esse prazo, não tendo havido manifestação expressa em contrário do Presidente, o projeto será considerado tacitamente sancionado. Quando se opuser total ou parcialmente ao texto do projeto, o Presidente da República poderá vetá-lo, devendo fundamentar sua decisão em razões de constitucionalidade ou de interesse público. O veto deve ser comunicado ao Presidente do Congresso Nacional, a quem competirá convocar sessão conjunta das duas casas para sua apreciação. Um veto presidencial só poderá ser derrubado pelo voto secreto da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional, 257 deputados e 41 senadores. Ocorrendo sua derrubada, o projeto será reencaminhado à Presidência da República para a competente promulgação. A promulgação é o ato pelo qual a autoridade competente dá ciência ao público em geral de que uma lei foi aprovada e entrará em vigor. No caso das leis, a promulgação é feita pelo Presidente da República ou, na hipótese de sua omissão, pelo Presidente do Senado Federal. A promulgação constitui o último ato do processo de feitura de uma lei, conduzindo-a à publicação do respectivo texto nos órgãos da imprensa oficial para conhecimento público e aplicabilidade. E assim, concluímos essa aula sobre processo legislativo. Agora que você conhece os passos para a produção de uma lei em nosso país, tem condições de acompanhar com mais entendimento o funcionamento do Congresso Nacional. Esse conhecimento é muito importante em uma nação democrática. Para mais informações, conteúdos, outros cursos, visite a página do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados na internet. É isso aí. O endereço é www.câmara.gov.br barra edulegislativa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Câmara dos Deputados na internet. Transcrição e Legendas por Querida Câmara dos Deputados na internet.